Mesmo com a pandemia do coronavírus, que impôs limitações em diversas atividades, o setor de logística e transporte seguiu operando e entregando obras nas estradas gaúchas. Primeiro, nesta pandemia, o Estado do Rio Grande do Sul e o governador Eduardo Leite elencou, já no projeto 2020, no orçamento de 2020, muitas obras que nós retomamos e tivemos como meta fazer a entregabilidade durante o ano de 2020. E nós, com a responsabilidade de estarmos conduzidos, óbvio, à Secretaria de Logística e Transporte do Estado do Rio Grande do Sul com o EGR, com a Superintendência dos Portos, enfim, com os aeroportos do Estado, fazendo disso um trabalho que a sociedade perceba que mesmo com a crise, com a pandemia, o Estado não pode parar. Entre os 25 trabalhos retomados e entregues nos últimos três meses, estão diversos acessos municipais finalizados, ações de recuperação asfáltica, a conclusão do viaduto da ERS-040 em Viamão e a liberação de 16,5 quilômetros duplicados na ERS-118. Nós já entregamos do quilômetro 5 ao quilômetro 21,5, que compreende 16,5 quilômetros de via duplicada. Se levava em torno de 45, 50 minutos para fazer um trajeto de 16,5 quilômetros. Hoje, dentro de uma velocidade permitida de 80, 60 quilômetros por hora, tu faz ela em 15 minutos. Então, realmente, trazendo para a região desenvolvimento, crescimento. A Secretaria de Logística e Transportes, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem e a Empresa Gaúcha de Rodovias adotaram protocolos de distanciamento e segurança para evitar a disseminação do vírus. Se tendo todo o cuidado no âmbito dos servidores e dos funcionários, eles utilizam máscara, eles têm a condição também de álcool gel, toda uma questão local, esse distanciamento entre os funcionários. Outras obras estão previstas no cronograma para serem entregues ainda no segundo semestre de 2020. Muitas, inclusive, sonhadas e que façam-se realidade. O acesso municipal de sério a Forquetim é uma obra que nós vamos entregar nesse semestre de 2020. A obra de Boqueirão, que é o acesso municipal sonhado há décadas, que o asfalto está totalmente concluído, já com pintura, inclusive, horizontal, faltando apenas a sinalização vertical. Poderia citar Carlos Gomes, poderia citar o Biretama, enfim, são obras que estão em andamento e que nós queremos entregar ainda no decorrer de 2020. Talvez vamos ter aí algumas dificuldades, mas essas dificuldades têm que ser superadas. E só há uma forma de superar, com criatividade, com trabalho, e o objetivo é entregar as obras à sociedade gaúcha.